Música Oi gente, bem vindos a mais um vlog começando o dia hoje, sábado Estou indo comprar tecido, vou mostrar pra vocês, porque eu sei que vocês adoram ver essas coisinhas Eu estou sempre mostrando lá nos stories, então não deixem de me seguir lá no Instagram Que eu mostro todos os spoilers de vídeos que a gente vai ter Resolvi gravar esse vídeo porque é a primeira vez que a Maria vai comigo comprar tecido e ela está aqui Estamos indo comprar tecido e é a primeira vez que ela vai comigo Então, a Júlia sempre foi comigo comprar tecido, um pouquinho mais velha do que a Maria Tipo uns 3 meses ela começou a comprar tecido comigo, então o pessoal lá do varejão conhece a Júlia desde bebezinha Ficava lá dando mamar ela, né amor? Estou nos tecidos, já cresceu acompanhando aquele pessoal ali, já vi funcionários entrar isso aí Todo mundo acompanhou a minha gravidez da Maria e é a primeira vez que ela vai lá E eu quero mostrar pra vocês o que eu vou comprar pros próximos vídeos Chegaram algumas coisas lá da Metropolitan Fashion que eu postei no blog Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem Mas eu vou mostrar no final desse vídeo junto com o que eu vou comprar hoje Não vou comprar muita coisa, eu tenho alguma coisa em mente já que eu quero fazer pra fim de ano Então eu vou comprar mesmo só o que tá faltando, tá? Então, bora lá, comprei meus comprinhos de hoje Estamos de Uber, esse aqui é o nosso motorista particular Mozão Só que agora eu tô vindo atrás porque, né? Eu fico, primeiro de deixar a Maria aqui Comigo Com quem? Comigo Mentira, filha, não é medo não É só preocupação, deixa eu acostumar que você fica aqui tomando conta dela Chegando aqui na minha loja de tecidos favoritas Vou mostrar pra vocês agora o que a gente vai comprar Minha Maria, dorminhoca Na entrada dos fundos da loja tem as roupas que são feitas com os próprios tecidos daqui São roupas assim, bem... com qualidade bem baixa, sabe? Não gosto muito das roupas daqui não, gosto mais dos tecidos Coisinha bem assim... Nha, nha Mas os preços são ótimos, então vale, entendeu? Se você quer uma roupa baratinha e não é muito exigente Com qualidade Ah, esse aqui tá bonitinho, olha, com o macaquinho pra criança, ó Com as viscoses daqui, olha só Tem passo a... olha só, filha, mostra esse daqui Tem vídeo no canal com essa viscose, que é um vestido hippie Ih, mãe, eu tenho um short Ó, eu transformei em saia pra Júlia, mostra de trás, filha Esse rosinha aqui, ó, aqui Eita, é do meu vestido É, eu fiz o vestido, mostra aqui pro pessoal o tecido Aqui, ó Ó, recentemente eu postei um vestido pra Júlia com essa viscose Então tá vendo, ó, tem roupa aqui Ah, tá bonitinho esse macaquinho, filha Tá quanto? R$24,90 Bonitinho, né? Mas eu prefiro fazer Essa é a mais barata Ó, aqui a gente tem tricoline O quê? Pode Ela quer que eu compre a mais pra fazer o quê? Eu quero que você compre a mais Tensas pra costurar É, agora eu tô tendo que dividir um ateliê com a pessoa Pra fazer roupa de Barbie Aqui a gente tem tricoline Tá R$9,90, mas eu não vou querer tricoline hoje Renda Essa renda tá bem bonita aqui, ó Tá vindo, foi estacionar Ó, R$19,90 Olha que lindo, mãe R$14,90 tá o tricoline liso aqui, olha Mais macio Ai, esse aqui tá meio bonito Mãe, não é mais macio não, é só macio Mais macio que o outro, garoto Para de me corrigir O CELINE Tem um jeans aqui bem molinho E ele é ótimo Esses jeans são ótimos pra fazer vestidos, ó A pena que parece que ele tá manchado Parece não, está manchado Deve ter outros cortes, ó Acho que eu vou bem levar pra fazer um modelo de vestido jeans bem levinho E tá R$7,90, gente Asmin Eu quero um jeans mais grossinho, um brim Pra fazer uma calça boyfriend Meio destroyed Vamos ver se eu acho Essa tricoline aqui é a que eu gosto de fazer Os modelinhos de Os projetos de artesanato, olha só Olha, mãe, tem um vestido desse Eu usei um parecido com esse pra fazer um vestido no canal Ah, é, foi esse aqui Serviu, papai Tô pedido Tô escolhendo Tá frio, né? Deixa eu ver a viscose Tem mais tricoline aqui, olha Nossa, tem muito tricoline Esse floral tá lento Viscose Tem branca? Ih, tem viscose branca Eu quero dois metros, por favor Tá A viscose estampada R$9,90 E a Elisa R$11,90 Então eu quero dois metros da viscose Vamos ver o que que tem aqui mais Tem muita estampa É até difícil de escolher Só que eu gosto de fundo neutro Olha, essa aqui eu fiz o vestido da Julia Eu quero uma pra fazer um açaí Ah, essa daqui tá bonita, hein? E eu gosto dessas daqui Que é mais um crepe de viscose, olha Que tem uma textura Então é mais fácil Porque não precisa ficar colocando forro Ele é mais grossinho do que a viscose em si Tá R$7,99 Esse crepezinho aqui É maravilhoso É muito bom esse crepe de viscose Ai, tem cor Ai, que lindo Esse rosa Eu vou levar desse Bem singelo Vou querer esse rosinha ali Olha quantos tons tem aqui Um e meio Desse rosinha Muito lindo Vou mostrar pra vocês aqui O que eu comprei Pra finalizar esse vídeo Vai ter um pouquinho de barulhinho Mas não tem problema, tá? Comprei esse brin aqui Lilás Olha que lindo, gente Paguei R$13,90 Comprei R$1,80 E ele é um brin assim Que dá pra fazer bermuda Eu pretendo fazer uma calça Bem diferente Ele não tem elastano Então vai ficar com caimento bem legal Do jeito que eu gosto Aqui também é um brin Só que tem uma pegada de jeans E jeans E ele é um pouquinho mais fino Do que esse anterior Eu paguei R$7,90 Porque tava na banca de retalhos Porque ele tá Como se fosse um manchado Mas é uma lavagenzinha assim Olha, na lateral Então ele acabou saindo mais barato Paguei R$7,90 Olha, ele é um pouquinho mais fininho E eu não sei ainda o que eu vou fazer Não sei se eu faço um vestido Uma calça Comprei 2 metros desse Aqui eu comprei Tava na banca de tricolino Mas parece Não sei dizer Parece uma viscose bem fininha Ela tem uma textura Tava bem carinha Olha, paguei R$14,90 Comprei 1 metro Mas dá pra fazer Aquelas blusas bem chiques, sabe? Tem um caimento muito gostoso Tem um toque mais acetinado Então eu comprei 1 metro desse aqui Aqui tem uma viscose branca Normal Que eu quero fazer Sei lá, uma pantalona Paguei R$11,90 no metro Comprei 2 metros Aqui eu tenho 5 metros de elanca Tava R$7,99 o metro Pra poder fazer o forro De todas as peças que eu vou fazer Aqui eu tenho essa listra vermelha Que tá muito em alta, gente Tá R$8,50 o metro desse tricoline 2 metros eu comprei Tem um toque bem macio Tanto a listra vermelha Quanto a listra azul, gente Tá muito em alta Então, olha Eu comprei 2 metros Eu pretendo fazer um conjuntinho De short com top cropped Que eu vi na internet Muito lindo Aqui eu tenho esse crepe de viscose Super doce, gente Parece até um docinho, né? Aqui tá R$7,99 Comprei 1 metro e meio Não sei o que eu vou fazer Mas dá pra fazer uma peça bem delicada Ele é levemente sanfonado Olha Essa cor linda Tinha várias cores Eu trouxe essa Porque eu amo nude E pra fechar as comprinhas de hoje Eu comprei 2 metros dessa viscose Tava R$9,90 a estampada E ela não é uma viscose Igual essa daqui, por exemplo Esse branco aqui Ela é bem lisinha e transparente É bem fininha Aqui é como se fosse um crepe de viscose Então ela tem uma textura Tem uma texturazinha E a parte de trás Ela é uma cor branca Então já fica menos transparente E não precisa tanto de forro Dependendo da peça Então eu achei linda essa estampa Essa caixinha aqui Chegou lá da Metropolitan Fashion Lá da Rua Jolie No Brás Pra quem quiser conferir todos os tecidos Que tem na Metropolitan Tem link aqui na descrição Com o Instagram dele Já gostei disso aqui Vamos ver o que chegou Eu não sei o que tem aqui dentro Gente Não sei só algumas coisinhas Não tudo Ah, eu destruí tudo Tava tão bonito Aqui a gente tem uma malha rastão Nessa cor aqui de nude Com begezinho na verdade E aqui tem bastante coisa Dá pra gente trabalhar Um modelo bem bonito Pra fim de ano Temos aqui um tule branco Com essa textura aqui De borboletinhas Olha que coisa mais linda, gente Tem bastante elasticidade aqui Pra fim de ano Não poderia faltar Um tecido metalizado Aqui a gente tem uma malha plissada Que tem um toque muito macio Olha só Ela estica É um toque bem macio Muito fácil de trabalhar E tem, gente Uma textura muito gostosa E tudo a ver com o fim de ano Tem outras cores também Aqui eu escolhi o prata Que é a cor que eu mais gosto Olha que lindo Aqui eu tenho um crepe madame Com elastano É um tecido com essa estampa linda É um tecido que ele É um pouquinho encorpado Mas ele tem um pouco de elasticidade também E é bom porque ele tem o fundo branco O avesso Então não precisa de forro E esse aqui é um dos tecidos Que eu mais tava ansiosa pra ter Pra trazer um tutorial pra vocês Que é esse tricoline bordado Com essas flores vermelhas Que tá muito em alta Olha só que detalhe lindo Todo bordadinho Tem vários modelos de bordado Aqui a gente tem florezinhas Eu tava muito afim mesmo De trazer um passo a passo Com esse tecido Porque listras azuis É a minha paixão Com esse bordado Então tá maravilhoso Então a gente vai fazer Um modelo bem bonito Com esse tricoline aqui E é isso, gente Esqueci de finalizar o vídeo E agradecer a vocês Que ficaram até aqui Esses são os tecidos Que a gente tem pra trabalhar Nos próximos vídeos Eu tô preparando uma série De vídeos bem especial pra vocês Espero que vocês gostem Me segue lá no Instagram Que eu falo com vocês Todos os dias Dois spoilers de vídeos E, gente, no meu blog também Tem muita coisa que não tem aqui no canal Modernmodus.com, tá? E não esquece de compartilhar o canal também Porque a gente tá chegando A 200 mil inscritos E vai ter muita surpresinha pra vocês, tá? Beijo! Tchau!